Tudo se habita aqui dentro de mim Quando ouço a sua voz E me domina sempre ao te ver Mas nesse tempo eu não reagi Te perdi na multidão E os seus passos não acompanhei Em tanta vez, vi me tomar a soledão Até tentei deixar pra lá essa paixão Mas se um dia eu te encontrar Não vou calar a minha voz Eu cantarei tudo o que sinto pra você Juro se você voltasse Eu faria de tudo pra te fazer feliz E nunca mais te deixar E todo tempo ter você pra mim Eu espero que nunca mais te perder Meu maior plano é você Em nosso lar Pra sempre viver Ei 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 Mas se um dia eu te encontrar, não vou calar a minha voz Eu cantarei tudo que sinto pra você Hoje se você voltar, eu faria de tudo pra te fazer feliz Nunca mais te deixar, e todo tempo ter você pra mim Prometo nunca mais te perder, meu maior plano é você Em nosso mar, pra sempre viver Hoje se você voltar, eu faria de tudo pra te fazer feliz Nunca mais te deixar, e todo tempo ter você pra mim Prometo nunca mais te perder, meu maior plano é você Em nosso mar, pra sempre viver Uh, 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 uh E aí